Oiê, tudo bom? Pessoal, já faz muito tempo que o Brasil tem se destacado no mercado de audiovisual, a gente tem vários filmes premiados e agora séries brasileiras também têm dado o que falar. Então hoje eu vou te contar sobre 5 séries nacionais que você não pode deixar de assistir. Começando pela série que deu polêmica, que é O Mecanismo. Vai rodar todo mundo. Criada e dirigida pelo José Padilha, de Tropa de Elite, ela é estrelada pelo Celton Mello e a história mistura realidade e ficção para contar sobre um dos maiores casos de corrupção da história do Brasil e a Operação Lava Jato. De onde vem esse dinheiro? Exatamente o que eu estou querendo descontro. Apesar de não usar os nomes verdadeiros das pessoas envolvidas no caso, a série ficou bem famosa para o bem e para o mal aqui no Brasil por falar desse episódio tão importante na nossa história recente. Se ele falar, vai dificultar tudo. Os produtores já disseram que não é para ser um documentário, e sim uma ficção. Dã! A primeira temporada, trazida pela Netflix, teve oito episódios e logo mais vem a segunda temporada, para a alegria de uns e desconforto de outros. Outra grande produção é Rotas do Ódio, que trata de temas que infelizmente ainda são comuns no Brasil, como racismo e intolerância. Agora, você vai aprender a bater e apanhar. Na série, a gente acompanha o dia a dia da delegada Carolina Ramalho, enquanto ela e sua equipe investigam casos de crimes de ódio em São Paulo. De agora em diante, a treta com a polícia é séria. Além de mostrar as dificuldades que os personagens têm no próprio trabalho, que já é um trabalho difícil, também tem um foco na vida pessoal deles, nos relacionamentos, e como que trabalhar nessa área interfere nisso, como que eles passam a ver o mundo de uma forma diferente ao trabalhar investigando esse tipo de crime. Agora a gente vai para um futuro distante, que é uma série nacional de ficção científica, que é 3%. Eu fico muito feliz de ter espaço para isso na produção nacional hoje em dia. Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do mar alto. A série se passa em uma distopia, que a maior parte das pessoas vive no continente, sem acesso a praticamente nada direito, nem água, nem comida, nem conforto. Ao completar 20 anos, as pessoas têm direito a passar pelo processo, que é uma série de provas extremamente difíceis, em que só 3% dos participantes são selecionados. E o prêmio por tudo isso é você poder viver no mar alto, onde você não vai passar as dificuldades que o pessoal do continente vive. Você merece viver no mar alto. Mas antes é preciso provar a si mesmo. Mas será mesmo que tudo isso que é prometido é verdade? Uma curiosidade é que o piloto de 3% foi feito lá em 2009, postado no YouTube, mas a série não tinha ido para frente por falta de recursos. Agora finalmente saiu e tem tido repercussão em vários países. Essa é a sua hora. Nós estávamos esperando por você. Outra série nacional é a Unidade Básica, que fala do cotidiano de uma unidade básica de saúde na periferia de São Paulo. Tem certeza que você quer trabalhar aí? Ela é inspirada em casos reais que se passam nos postinhos de comunidades, como a gente chama da UBS. O nosso protagonista é o Dr. Paulo, que já tem mais de uma década de SUS, é um médico muito experiente, mas também tem a Dra. Laura, que é recém-chegada ali à UBS e acaba ficando porque percebe que tem bastante complexidade nas coisas que o Dr. Paulo tem que atender. Tem vários casos que ela acha que pode ajudar. É legal ver como a visão dos dois médicos sobre a medicina é diferente e como eles tentam aplicar os próprios conhecimentos e os próprios métodos dos pacientes da UBS, quais são os resultados disso e como um pode aprender com o outro também. Ela precisa de um diagnóstico. Diagnóstico raro é pura vaidade médica. Esse é um bom diferencial dessa série para outras séries médicas. Você tem esse contraste entre a medicina diagnóstica e a medicina mais humanizada. E também você acaba se envolvendo nos casos ali dos pacientes. Você quer muito saber se eles vão se recuperar, como que isso vai acontecer. A gente acha que tem que aprender tudo sobre as doenças, mas esquece de aprender um pouco mais sobre as pessoas. Também tem um contra todos, série de prisão. Mas é uma série de prisão um pouco diferente, porque o nosso protagonista, o Cadu, é inocente e é preso porque todo mundo acha que ele é um baita traficante poderoso. Mas na verdade ele é um pai de família, coitado, que acabou de perder o emprego e não tinha nada a ver com isso, acaba envolvido aí com o mundo do crime. E mesmo ele não sendo do crime, o Cadu precisa sobreviver lá dentro. E pra isso, o melhor é que ele finja que ele é realmente aquele baita traficante. Enquanto ele mantém essa imagem, é lógico que ele faz um monte de inimigos e isso afeta não só a vida dele dentro do presídio, como a vida das pessoas que estão esperando ele do lado de fora. A série tem uma riqueza de personagens incrível e eu acho que o maior destaque é o Júlio Andrade, que interpreta o Cadu. Ele chegou a ser indicado a um M de melhor ator pelo papel. A cela é minha! A cela é minha! A cadeia é minha! A recepção foi tão boa que a série foi confirmada já pra quarta temporada e vai até receber uma adaptação mexicana. Ladrão! 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 Ladrãozinho! Seu ladrão! Ladrão! Eu queria saber qual é a sua série nacional preferida, qual que você tá vendo ultimamente? Deixa aí nos comentários pra gente maratonar. E se você não é inscrito no canal, clica aqui e também no sininho pra receber todos os nossos vídeos. Um beijo e até a próxima! Tchau! Obrigado.